Tadara, Tadaraê, com as gafas do leão, não sou qualquer um, avante meu jardim palmo, é a força que manda pra nos proteger. Tadara, Tadaraê, com as gafas do leão, não sou qualquer um, avante meu jardim palmo, meu gato é, com as gafas do leão, não sou qualquer um, avante meu jardim palmo, com as gafas do leão, não sou qualquer um, avante meu jardim palmo, não sou qualquer um, avante meu jardim palmo, Tadara, Tadaraê, com as gafas do leão, não sou qualquer um, avante meu jardim palmo, com as gafas do leão, não sou qualquer um, avante meu jardim palmo, é a força que manda pra nos proteger. a produção, a luz que sofre sempre, a melhora não para de morrer, pelo seu povo, não terá todo mas caramba a opressão, fora a escravidão, e os ideais guerreira, e vós lindos palmares, mulher de tempo e coragem, não tem pressa, borboleta, voar, e ligar o sol da liberdade, e olhar só a semente, sua história se faz presente, é a força que é para nos proteger, cantar a ele, a grana do rei, 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 A vitória para a nossa terra! Calma, cabeçadas! Jardim Bangu! Obrigado, Jardim Bangu!